Vamos ter que refazer, o negócio tá rabanada, eu falei errado, eu falei do réveillon, não é do réveillon não, é a dica rápida do natal Tá, tá aqui a sobrinha do nosso panetone, não teve mais o que fazer, ele ressecou Peraí homem, é no natal, o pessoal vai fazer pro natal Ah é? Não é do réveillon não, é do natal E eu tô com o réveillon na cabeça, vamos lá Vamos lá Me deixa esse negócio pra cá pra gente ir Fernando é um excelente ajudante de cozinhar Gravando Aqui né Fofão Vocês vão olhar pra essa daqui, certo? Ou pra você, beleza E agora a gente vai finalizar, certo? Fernando, é um... Por que escolher o pão, né? Além de homenagear, né? A nossa referência que é o Pá de Glebe O Pá de Glebe Peraí É... Vamos só... É... Peraí, 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 peraí Fazer assim Vai Eu estou no ser e dó com esta turma legal Agradeço o convite a Fernando Amaral E a todos vocês desejo feliz natal Maravilha Maravilha Eu tava em um casamento em Recife E a noiva chorava E ela ficava preocupada que ia manchar a maquiagem Eu disse isso lá na hora Aí foi que ela chorou Eu...